O que é isso, rapaziada? Me cura aqui, me cura aqui, me cura aqui Passou um, matei Passou mais um O que é isso, rapaziada? Me cura aqui E o inimigo Fique Fique Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.